Hello, student! Hello, boys! Hello, girls! Hello, mother! Hello, father! Hello, everyone! Hello, mother! Hello, father! Hello, everyone! Agora a Tietchan vai ensinar umas hashtags novas, ok? Hashtag wear a mask. Hashtag wash your hands. Hashtag save lives. Hashtag I see you again. I see you again. É! Eu te encontro novamente em breve, students! Students! Students, hoje a Tietchan está de setembro amarelo. Look! E eu trouxe this flower for you. E a Tietchan trouxe, ó, essa flower. Yellow flower. Yes? Pra dizer que your life is very important. Que a sua vida é muito importante pra Deus. Yes, students! Então, a aula de hoje nós vamos aprender alguns jobs. Hã? Jobs? What does it mean? Ah! São as profissões em inglês, students! Então, vamos lá! Vamos aprender os nomes de algumas profissões em inglês. Let's go! Então, vamos, students! So, look! Look this job. Onde ele está? Ele está no theater, no teatro. Então, ele é um actor, 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 actor. Actor é um ator em inglês. E uma atriz é an actress. Yes? Actor é ator em inglês. Ele representa, fica no teatro, vai nas novelas, nos cinemas. Yes? An actor. E se for uma mulher, uma girl, é uma an actress. Yes, an actress. Yes, students. Alguém aí quer ser um actor, um ator ou uma atriz? Look, students. Look, he is an artist. An artist. An artist. Artist. Yes? Artist. E aí, students? Eu lembro que muitos de vocês sabem desenhar. Então, vocês são uns artistas. Yes? An artist. Artist. Yes? Ah! Look, students. Que beautiful. She is a dancer. She is a dancer. Dancer. É uma dançarina ou um dançarino. Yes, dancer. Yes, look. Students. Eu lembro que muitas meninas dançavam balé no segundo ano. Yes? Yes, she is a dancer. 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 Yes? Looks to dance. Look. She is a doctor. 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 É uma médica. Serve para os dois. Para o masculino e para o feminino. Pode ser médico também. Doctor. Students. Eu vi que muitos aí têm alguns pais. Doctors. Yes? Doctor. E vocês querem ser um doctor? Yes or no, students? Depois eu quero saber. Look, students. Ela está no computer escrevendo. Então, ela é uma, she is a writer. Wider. 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 Ela é uma escritora. Wider. Yes? Quem aí gosta de escrever e quer se tornar um writer? Um escritor ou uma escritora? Wider. Wider. Yes? Oh, essa profissão é muito legal. Eles passam grande parte do tempo no céu. Então, ele é um, he is a pilot. 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 É um piloto. Students. Tem aí alguém que quer ser um pilot? Ficar um bom parte do tempo lá no céu, lá no sky. So, he is a pilot. Pilot. Yes? Ai, eu acho essa profissão tão linda. Looks to dar um microfone, uma guitarra. Então, he is a singer. Singer. Cantor. Yes? Ou então, uma cantora. Singer. Serve para os dois. Singer. Singer. He is a singer. Ele é um cantor. Pode ser cantora também. Cantora em inglês é singer. Singer. Yes? E aí, students? Alguém quer ser um singer ou uma singer? Students. Isso aqui, para ter essa profissão, tem que fazer tudo corretamente. Se alimentar bem. Ter hábitos saudáveis. Yes? He is an artlet. 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 É um atleta. É. Tem que cuidar muito da saúde. Drink some water. Beber muita água. Yes? E comer só coisas saudáveis. Yes? Ah, students. Essa profissão. I love this job. E eu sei que no segundo ano, tem a professora Jaque. E yes, que ela também ama a profissão dela. Hum, qual será essa profissão? Look, student. She is a teacher. She is a teacher. 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 E para um boy, também pode ser teacher. Teacher, professor e professora em inglês. Teacher. Teacher. Student. Alguém aí quer ser um teacher ou uma teacher? Yes and no. Me diguem. She is a teacher. E ó, esses aqui são os students. Yes? São os alunos. Então, ó. Teacher. Look, student. Ó, ele está com um fish in his head. Nas mãos. He is a chef. 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 É um chefe de cozinha. É um cozinheiro. Igual aqueles do Master Chef. Ó, chef. Yes. Chef. Chef. E aí? Alguém quer ser um chef? Yes or no? I love food. Eu amo comida. Então, é bom ter alguém que sabe preparar bem direitinho umas food pra gente, não é? E student. Ah, essa profissão é tão linda. E nesses últimos dias eu tenho muito ido ao look. He is a vet. 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 Vet é um veterinário ou uma veterinária. Students. Eu amo os veterinários. Pra cuidarem muito bem dos nossos bichinhos, não é? E aí? Vocês querem ser um vet? Um veterinário ou uma veterinária? Ó, a Tietchan vai visitar uma escola de veterinário. E vai mostrar uma escola que estuda um veterinário. E a Tietchan vai mostrar pra vocês como que é lá. Tá bom? Students. Então, agora é isso. A Tietchan volta no próximo vídeo com o exercise. Peguem o seu student book, ok? And your pencil. E o seu lápis. Porque nós vamos fazer alguns exercise. E as students, I see you on the next video. Bye. Tietchan. Tietchan. Tietchan.